Salve, salve galera aqui quem fala é o Cris com mais um vídeo mais uma dica aí para o canal Dica Master Hoje vou explicar aqui para vocês galera como jogar o NBA 2023 com controle de PS2 genérico e etc Beleza? Galera eu uso o adaptador de aqueles azulzinhos aí, vou ver se eu coloco uma imagem para vocês verem como que é E uso o controle de PS2 original, tá? Então esse aqui é o que eu uso nos meus tutoriais, tem até alguns outros vídeos que eu fiz com o webcam e mostrei para vocês aí No tutorial a gente vai usar o X360CE versão 64 bits, tá galera? Se você ainda não tem esse emulador, na descrição do vídeo vai ter o link aí de download, beleza? Eu uso o protetor de link, vai ter também o link do vídeo explicando como baixar pelo protetor, beleza? Beleza? Sem crise, vamos lá galera A gente vai copiar ou colar, tá? Vamos copiar aqui Vamos onde tem o executável do jogo, vamos abrir aqui o local do arquivo E aqui a gente vai colar, beleza? Desde já galera, se deu certo aí, comenta, fala que deu certo, beleza? Para a galera ver que funciona mesmo Se deu alguma coisa errada, comenta aí também, me explica qual foi o erro que deu E eu vou tentar te ajudar também Deixa aquele like e se inscreva, que isso ajuda no crescimento aí do canal E ajuda a me manter aí, né? Para me motivar a colocar sempre conteúdo novo para vocês, beleza? Então vamos lá continuar aqui com o tutorial A gente vai executar aqui galera Pode criar, tá? Essa DLL aqui Aqui a gente vai pesquisar na internet, né? Configuração de botões na internet Dá um finish Pesquisar de novo Como meu adaptador tem duas entradas, ele sempre pesquisa dois controles, tá galera? Mas nesse vídeo aqui galera, eu vou usar os dois controles Porque teve uns vídeos do NBA anterior Que a galera não estava conseguindo usar os controles, né? Os dois controles ao mesmo tempo Então aqui eu vou mostrar para vocês que dá sim para usar os dois controles, beleza? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui Deixar os controles em mãos aqui Então beleza galera, vamos lá Vamos tentar algumas coisas aqui antes Ficou verdinho aqui galera Sinal que reconheceu Belezinha aí o controle Não teve nenhum problema, tá? Ficou laranja ou amarelo, né? Reconheceu, mas teve algum problema, algum erro Pode ser que não funcione Legal Ficou vermelho, não reconheceu Então você não vai conseguir usar Ou pelo menos, né? Na teoria, você não vai conseguir usar Aqui no meu caso deu vermelho Vamos ver aqui Se está tudo certinho No meu caso também galera Como ele pesquisou lá Ele já pesquisou tudo certinho Os botões tudo certinho, tá? Está tudo certinho mesmo Segundo o controle Vamos ver aqui o primeiro O primeiro também Tudo certinho Mas vou mostrar aqui rapidinho para vocês Caso não reconheça Você pode fazer o seguinte Você vem aqui Em record Ele vai ficar piscando aqui o botão Que vocês querem Salvar, né? Você aperta o botão E pronto Salvou o botão É só ir fazendo isso aí Sucessivamente, beleza? Até está tudo configuradinho No meu caso aqui Tudo certo Tá? Galera, só lembrando aqui também A versão do emulador Que eu estou usando aqui É a 3.2.8.77 É uma versão de 2015, tá? Tem outras versões mais recentes, claro Mas caso dê alguma coisa aí Alguma coisa errada Vocês podem também estar tentando Uma outra versão aí Beleza? Então vou dar um save aqui Vou fechar E não precisa fazer mais nada, tá galera? É só executar o jogo E ver que vai estar pegando tudo ok Eu vou executar aqui Não vou pular nada Geralmente eu pulo para não ficar muito longo o vídeo Mas dessa vez eu não vou pular Para vocês verem, né? Que realmente deu certo Então beleza, galera Desse Bip é sinal que deu certo Não deu Bip Alguma coisa deu errada aí Refaz o tutorial Ou comenta aí Que eu tento ajudar você, beleza? Não esquece também de se inscrever Eu vou pôr aqui, galera De dois Para me mostrar que está pegando Os dois controles, beleza? Deixa eu pôr aqui para o lado Aí, ó Dica Master Dica Master E é isso aí Bom, galera Muito importante que vocês se inscrevam, tá? E para os Warriors Deixa eu me ver E é isso aí Toca E é isso aí Ah, não sei o que eu fiz Muito tempo em bala das regras E é isso aí Vamos lá 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 Galera Como eu estava falando Muito importante que vocês Vocês se inscrevam, tá? Muito importante mesmo Agora, aqui é o William Overpull Caraca Aqui é o Tatum Usa o gelo para terminar o treinamento E é isso aí, galera Espero que eu tenha ajudado vocês aí De alguma forma Se o vídeo ajudou Comenta aí Deixa o like Se você não for inscrito Se inscreva Muito obrigado por acompanhar aqui o meu tutorial Até a próxima Valeu E fui Agora, aqui é o Wiggins Tidely guardado Nice D From Horford Tidely guardado Tidely guardado Tidely guardado Tidely guardado Tidely guardado Tidely guardado